Sejam bem-vindos para o vídeo que tem mais chance de dar errado nesse canal, bicha. Meu Deus. Seguinte, são 3h42 da manhã. Tarde pra caceta, daqui a pouco vai tarde. Tem o sol aqui, cara. E o seguinte, a gente vai hoje testar o Grimace Milkshake. O Grimace Milkshake é o shake que tá viralizando na internet, né? Viralizou na gringa, chegou no Brasil agora. É basicamente um milkshake do McDonald's que tá viralizando pra caceta, porque dizem que se você beber esse milkshake, você pode morrer ou ter um infarto. Acontece um monte de coisa. Tem gente que morre, tem gente que sombra para refugiar, bicha. Teu até uma velhinha, coitada, idosa, foi beber um milkshake, a gente vai reagir a ela aqui agora. Foi beber um milkshake, coitada. Ficou tudo, nenhum infarto, tem que ser um monte de paranoia. O que a gente vai fazer? A gente vai ver todo mundo morrendo com alguma coisa, a gente vai testar também. Pois a gente morre, né? Dá, viu? Exatamente, a gente vai ver se funciona mesmo. Só que o milkshake da gente vai ser diferente, porque a gente vai fazer um caseiro. A gente vai seguir uma receita de uma senhora aqui do YouTube. E a gente vai ver se vai dar certo o Grimace Milkshake caseiro. Eu tô com medo pra caceta. Mas eu não vou fazer isso sozinho não, gente. Porque eu não sou doido de uma senhora da manhã bebendo milkshake que dizem que mata. Vilma, vem cá. Não que Vilma seja grande coisa, né? Que vai me proteger de alguma coisa. Você chega comigo. Hoje a gente vai fazer um milkshake que promete matar a gente. O quê? Volte aqui, você vai fazer isso. Volte, Vilma, não puja não. Não puja não. Que isso? Não puja não. Sequestro, sequestro. A gente tá aqui com zé apertada, Vilma. Misericórdia. A gente tá aqui comigo. Tá, é porque você, né? Que maldade, cara. A gente tá aqui comigo com o liquidificador. E eu comprei os materiais pra gente fazer. Calma, Vilma, vem ver como é a receita. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, essa é a receita da velhinha. Deixa eu botar o óculos pra gente ver. Que velhinha bonitinha, né? Ela vai ensinar a gente... Ela vai ensinar a gente a fazer o Grimace Shape. Primeiro começa com o Blueberry. Depois bota a mora, sorvete, leite. Aí mistura tudo. Delícia, tá vendo? Olha aí. Você tá rindo da velhinha. Respeita a velha, Vilma. Olha o que aconteceu com ela. Olha, cara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tá vendo? Todo mundo que toma o milkshake do Grimace, tem alguma coisa no final, tá ligado? Eita, doida. Então vamos lá. Cadê os ingredientes, viu, Vilma? Deu sumiço nos meus ingredientes. Na geladeira. Eita, poxa. Desculpa. Que isso, Caio? Amanhã a família gritando aqui. O pessoal vai expulsar disso com o numelo. Mas antes, deixa eu mostrar a improvisada que eu fiz nesse negócio pra poder essa receita sair. Na receita, a senhorinha disse que tem que ter Blueberry. Só que onde é que eu vou achar Blueberry aqui? A gente mora no Brasil, né? Então o que é que eu fiz? Eu peguei um. Não tem diferença nenhuma. É quase igual a Blueberry, né? Não. Não dá nem pra perceber a diferença. E aí ela falou também que tem que ter Amora. Me responda a pergunta, Vilma. Onde é que eu vou achar Amora no Brasil? Eu comprei morango pra substituir a Amora. Então a gente, em vez de usar Blueberry e usar Amora, a gente vai fazer a versão BR. A gente vai usar morango e ura. O sorvetinho, a gente comprou sorvete mesmo, porque sorvete tem em todo lugar. E o leite. Isso aqui não tem como matar. Não tem como morrer com esse milkshake, né? Isso aqui vai ficar, ó... Uma bosta. Então já se inscreve no canal. Clica no inscrever-se. É muito importante que você se inscreva no canal, tá bom? E deixa teu like. Gente, piorou tudo. A gente teve que parar pra resolver o negócio e aí demorou e agora são 4 e 15 da manhã. Então tipo assim, Vilma, cada minuto que passa dá mais ruim e fica mais assustador esse troço. Mas bora terminar logo isso aqui que eu tô ansioso. Vamos botar o morango que era pra ser Blueberry, mas no lugar do Blueberry a gente vai... Mora aí, o morango. Cara, eu acho que como a gente não tá usando os ingredientes originais do McDonald's, então não vai ter maldição. Não vai ter nada pra matar a gente. Porque a gente tá usando a uva. Então não é Blueberry. Olha, o mesmo. Será que é gostoso? Uva com morango, né? Mas enfim, vamos botar o morango. Pode botar. Morango que isso é uva, cara. Uva, tá doido? Eu tô errando tudo. Aqui, bota até com raiz. Não, não, com raiz não. Com raiz não. Aí você é palhaçada. Eu não gosto de uva assim. É uva assim, caroço. É muito delicioso. Não gosto. Cara, vai provar o milkshake do Grimace. Cai uma uva ali, parece que você não é barata. Não, ninguém que pergunteu. Eita. No lugar da uva, era pra ser Blueberry. Que lá nos Estados Unidos, eles usam Blueberry, Amora. Amora, hein. Amora ficaria mais rosa. Mas não tem no Brasil, claro. Quer dizer, deve ter. Tem sim. Acho que no mercadinho aqui. A gente é pobre, claro. É, claro. Amora deve ser 10 reais o quilo, tá ligado? Caraca. Será que vai combinar uva com morango? Não. Que isso, né? Não gosto de morango, cara. É um negócio que eu não gosto é morango. Pode ficar que vai provar o nosso banco cheque que mata. É só o velho que gosta de morango, né? Não é mesmo que você tá ofendendo, não. Eu não tô ofendendo. Tá sentindo ofendido. Eita aí. Vai jogar seu Minecraft, vai vestindo. Eu tenho 15 anos. Tô jogando Minecraft. 15 anos é o contrário, 51. Cai, coloca o morango aí. Só colocou dois ali até agora. E é importante, gente, que vocês se inscrevam no canal. Porque esse tipo de vídeo aqui, ó. Você só encontra aqui nesse canal, minha gente. É o seguinte, você que tá assistindo pela televisão, presta atenção aqui. Ó, ó. Não pula o vídeo, não. Presta atenção aqui. Você que tá assistindo pela televisão, muito provavelmente você não se inscreveu no canal ainda. Porque no YouTube, o desligamento do YouTube ainda não colocou um botão de se inscrever na televisão. E aí você abre o meu canal, logado na tua conta, no teu celular. E clica no inscrever. Isso é muito importante, tá bom? Faz isso aí, porque hoje a gente vai provar o meu... Eu tô parecendo o domicílio do Silvio Santos, que tem que ficar enrolando pra poder dar tempo de passar de perto depois. Eu tô falando. Você vai me negar um prático muito? Toma, uva. Toma uma bola aí. Vai, vai, vai. Vai embora daqui. Vai, vai, vai. Bora internar elas, cara. Bora internar tudo. Que isso, rapaz? Tem calma. E agora a gente coloca o seu vídeo. A parte gostosa. A parte gostosa, meu amigo. Eita lasqueira. Viu, Mar? Vem cá, viu. E agora chegou a hora gostosa. Sorvetinho. Essa aqui é delininho com Nutella. Delícia. Vilma, Vilma. Oi, amor. Olha que delícia. Fica Nutella. A Nutella fica na clambe. Dá um pouquinho. Ai, que delícia. Olha que delícia esse sorvete, Vilma. Não. Caio, tu vai usar essa colher pra fazer. Não, claro que não, né, Caio? Por quê? Tu com dojo de mim, meu filho? Claro. Entendeu, então. Eu vou embora, não? Então, meu canal é teu. Ninguém liga pra tu. Ninguém liga pra tu. Tu já sabe a teoria do Brimace? Não. O Brimace é um monstro do McDonald's. E a teoria diz que se você tomar o Brimace milkshake, o Brimace aparece e te mata. Ai, eu colo isso. Cala tua boca, Clara. Eu tô tentando atrapalhar aqui, minha filha. Nós estamos tentando aqui atrapalhar. Sai, deixa eu trabalhar. Sai daqui, emprestável. Sai, pode ir embora. O emprestável, eu tô sendo inútil aí. É, você é já na vida, né? Briga demais. Eu vou me embora porque eu não gosto de briga, não. Sai daqui, inútil, dois. Eu sou muito atriz, né? Chegou a hora, vamos lá. Sou vertinho. Ai, que delícia. E esse... Ai, Richardinho. Ai, fiquei até fraquinho, Richardinho. Fiquei... Não, tu quer isso aqui? É. Mas eu... É que assim, minha mãe, ela me ensinou a dividir minhas coisas, sabe? Ela sempre falou, Caio, divida suas coisas com seus anavílios. Hum, eu perdi a sua ela. Eu sempre falei, mãe, eu vou dividir. Porque assim, minha mãe, você... Me dá um pote. Tá vendo que é com o olho grande, Feio? Esse tá... Meu amigo. Não, grava a lambida que eu vou dar nisso. Grava a lambida que eu vou dar. Meu amigo, se inscreve no canal. Tá doido, né? Vai aumentar, Caio? Isso é bom pra... Que negócio nojento, Caio. Tá passando muita vergonha. Colocou até errado. Muito burro. Abri agora. Como foi a de leite, Caio? Eu coloco, eu coloco. A senhora coloca... Tu coloca. Mas não é pra colocar tudo, não, bicho. Tá bom já, bicho. Vai ficar... Vai ficar líquido. Tem que ficar cremoso. Ei, pessoal, olha esse look de Caio. Eu tô com ele. Olha, eu tô linda. Cara, eles ficam me zoando só porque eu uso um look colorido. Eu sou extrovertido, Richard. Tu é maluco. Eu uso esse look extrovertido, assim, colorido, florzinha e a camisa do Felipe Neto porque eu sou extrovertido. Vamos complementar. Aquela banana tá verde, João. Não, Caio. Não coloca a banana, não. Mas fica bom, bicho. Pra fazer a vitamina, ele fica grosso. Isso é milk shake ou vitamina, pô? Mas vitamina é milk shake, bicho. Não é, não. O que é isso? Aqui no canal a gente quebra... Essa banana tá verde, viu? É uma bosta. Nem pra comprar banana amarela, mas não vai botar verde, mesmo. Nem pra tirar uma banana, Caio sabe, moleque puro. Não, Caio. Não tá tão verde, não, viu? É, Caio. Que perninha tá boa. Banana verde? Como é que usa esse look? O meu look extrovertido não é chique, assim, não. É só girado. Ah, tá. Você não é louco, mas vai. Ah, tem que ligar naquela tomada dela que explode a casa. Qual foi isso? Tá molhado, vai dar choque. Mano, qualquer dia, viu? Vai morrer, ela troca o truque, sabe? Adianta, cara. É sério, bicho. Se prepare, hein? Vai, nasceu no limificador. Ei, ei, ei. Nasceu no limificador. Viu, mas tá roxo, tá roxo, tá igual, tá igual, tá igual, tá igual o Grimace original. Tá igual. Deixa eu rodar mais. Tem que rodar mais, tá com os pedacinhos. Ainda vocês querem com pedacinho, com pedacinho é mais gostoso, né? Não, mas vai dançar, é mole, não. Dancinha, dancinha. Ah, tem que ter dancinha. Vai, dancinha. E aí, tá com cheiro de água podre. Sério? E aí, cara? Vai lá, cheira. Eu vou cair, bicho. 200 vezes, eu já entendi. Ela não tá acreditando na teoria do Grimace. Ela não viu o pessoal morrendo e tendo AVC depois de tomar esse negócio lá. Aí dentro tem uva, amora, blueberry. Não tem blueberry, não tem blueberry aí? Tem, tem. Desorvente de ninho com Nutella e leite. Ah, eu vou querer te provar. Vai querer te provar? Eu tenho medo do perigo. Eu sou cassada, cassada, tá ligado. É a... É como que o McDonald's tá ganhando propaganda de graça, né? Todo mundo fazendo um vídeo do Grimace e o McDonald's ganhando dinheiro. Não paga ninguém. O Burger King fez um patrocínio com a Barbie. O Burger Rosa. A Barbie me patrocina, barba. Eu faço um vídeo. Hambúrgui Rosa, cara. Eu boto uma roupa cor de rosa, eu vou assistir teu filme. Minha filha, não me dê medo. Se eu postar esse vídeo aqui e o McDonald's não me pagar nada, eu processo. Vem tranquilo. Como é que tem isso daqui? Esse... Esse... É um lego aí. Ah, é só subir. Eu pensei que não quer nada não. Vai ficar querendo. Não, não tem suficientes. Só tem famaduras. Eu quero saber não. Eu vou saber não. A casa é de Vilma. A casa é de Vilma. Menina, esse aqui é o Grimace Shake. É o shake do McDonald's. O McDonald's criou esse shake nos anos 70 e tem um monstro por trás. E dizem que se você comer esse milkshake, do McDonald's, você pode ter qualquer morte assim do nada, tipo? Ou o Grimace vai vir atrás de você, ou você pode ter um AVC. Meu Deus, a gente provar o Grimace. Ó, 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 ó. Bebe agora não. Não bebe agora não. Meu shake de milhões. Bebe pouquinho. Vou colocar tudo pra você. Não bebe agora não. Não bebe agora não. Bora lá fora provar esse milkshake do Grimace agora. Bora. Não, acho que não vai. Chegou o momento. Vilma, esse pode ser o último vídeo do canal, tu sabe, né? Porque se a gente morrer depois daqui, acabou. Daqui a gente vai de submarino. Não vai do americano, hein? Vai de bilionário, hein? Já foi do agar essa piada. É, foi do agar. Peraí, peraí, peraí. Primeiro a gente brinda, né? Porque se a gente morrer, pelo menos a gente vai estar abençoada. Um brinde ao excesso. Vilma não pediu nada, vocês viram? O sonho de Vilma é ser caixa de supermercado. Ela já tentou, não foi pedir vaga, mas não tinha vaga. Vaga nenê. Vaga no caixa de supermercado pra Vilma e aí, bora provar. É agora, nunca. Se inscreve no canal, deixa teu like e se inscreve, pelo amor de Deus, gente. Se inscreve pela nossa moto até agora. Vamos lá. Misericórdia. Minha boca tá engenhando. Eu não provei, minha boca provar. Eu tô triste, eu provei. Vocês estão exagerando, ficou bonzinho, vai. Dá pra beber no amor. Toma aí. Alguém, mãe. Hoje, cadê o dedo? Cadê o dedo? 3, 2, 1, e pelo amor de Deus, que o Grêmio não apareça, bora. Bora lá. Já morreu um, é? O que é isso? Que ódio, cara, é doce, é doce, é doce. Manda esse vídeo pro Silvio, manda esse vídeo pro Silvio, manda esse vídeo pro Silvio. É doce, é doce, é meu. Tá tocando, bicho. O que é isso? O alarme tá tocando. O alarme? O botão alarme vai pra quê, bicho? Hã? Eita. O que foi? Vilma. Ei, é sério, toma. Para, para, para. É sério. Vilma, tá doida, é? Eita, bicho. Caio. Tá fechando. Caio, Caio. 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 Esse foi o vídeo, se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. Viu, mas ainda tá fugindo que tá morta? Tá. Viu, mas Globo vai te contratar desse jeito, tá boa, hein? É, caio. Ei, 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 ei. Dá balizado. Tchau.